Fala pessoal do Holy Shot News, eu sou o piloto José Eduardo de Brito aqui de Campo Grande, numeral 27. Esse final de semana eu vou participar do campeonato que vai ter aqui em Campo Grande, a Liga V de Velocross. Eu vou correr na categoria 230, e eu venho me preparando bastante pra ela, eu ando lá no final de semana, e é isso daí. Eu espero fazer uma boa corrida, eu vou correr na categoria Força Livre Nacional, e meu irmão vai correr na categoria 230, e eu vou fazer de tudo pra estar em primeiro lugar. Eu queria agradecer aos patrocinadores, agradecer primeiramente a Deus, mas também agradecer aos patrocinadores, que é a ProTores, a Vladas, Trending, a Tumark, e agradecer a Moutu, agradecer a Veda Filtz, que dá os olhos, a Clínica Arcos, que cuida da minha alimentação, e agradecer também a HTP e a Chassi Laser. Agradecer também a Estrada Terra Planagens, que é o patrocínio, né? Valeu, pessoal. Fala, pessoal do Rolishot News, tudo bom? Quem tá falando é Pedro Henrique, aqui de Campo Grande. Bom, esse final de semana eu vou... faz sete anos que eu tô fora das competições, participei de algumas corridinhas ou outras, mas sem treino, sem nada, só por brincar mesmo. E faz sete anos que eu tô parado e agora tá tendo a possibilidade de eu voltar a correr, de eu voltar a brincar, fazer o que eu mais amo. E... Então, esse final de semana a gente vai participar do campeonato Liga V de Velocross, que vai ser ali no Parque do Peão, no CLC, aqui em Campo Grande. Vai ser uma etapa muito boa, muito organizada, eu tô vendo de perto o pessoal, a organização, a boa vontade de fazer tudo do melhor, a boa vontade da organização, de honrar todos os pilotos, e não tem quem fica animado com isso. Então, todos os pilotos animados aqui de Campo Grande a participar, e o que me motivou a voltar a andar, um dos motivos foi esse também. Então... Vamos brincar final de semana, vai ser um campeonato muito bom. Vou estar dando o meu máximo, voltei a treinar faz pouco tempo, mas a vontade de ganhar tá grande. Sei que é difícil, mas nada é impossível. E é isso aí, eu queria agradecer os nossos patrocinadores, que é a Vladastrain, a Veda Filtros, que proporciona os melhores lubrificantes pra gente, que tá em parceria com a Motul também, queria agradecer a Estrada Terraplanagem, que é a mais forte, que é o Patrocínio, né? E queria agradecer também a Protores, que faz as proteções de aço pras caminhonetes. Então é isso, gente, muito obrigado, valeu, final de semana, tamo na pista. Tchau. Tchau. Tchau.